Oi gente, hoje estamos aqui no Big Master Hoje estamos com a nossa dupla Sem Lucção no caso, né Estamos só com as fantasias Eu sou o Batman Mulher Maravilha Homem-Aranha E nós estamos como? Vamos começar um pouquinho do nosso trabalho, né Bela dança Agora ficou até o Romão É o baixo É o baixo É o baixo É o baixo Oi, oi Cadê? Vambora Segura aqui, Homem-Aranha Segura aqui Vem, vem, vem Aqui, 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 aqui Aê, Mati Aê, garota Como que vai, amor? Homem-Aranha Aê, eu também, eu tô dando pra Muito fácil Que é esse lá